Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Ao longo de quatro noites, o Carnaval de Itapes, o melhor carnaval de rua do Brasil, deu um show com cerca de 40 mil pessoas na rua! Foi um sucesso! E a Lagoa TV esteve junto ao longo dessas quatro noites, mostrando o Carnaval em tempo real via web e as redes sociais através da rede mundial de computadores! E vem aí a escola vencedora Apito de Ouro, a escola de samba Apito de Ouro, fundada em 13 de maio de 1969, com 300 componentes, com o tema Templos de Umbanda, presidente Elenay Xavier Ramos! E daí, presidente, valeu a pena todo o esforço? Sempre vale a pena! Sempre vale o esforço que você gosta! A emoção de ser a comissão de frente nota 10! É muito boa, foi muito esforço! Parabéns para todas as gurias! E hoje nós estamos aí, porque nós somos nota 10 hoje e sempre! A emoção de ser porta-estandarte nota 10! Ah, é a maior do mundo! A gente tem um esforço o ano todo, um trabalho bem realizado, para a gente com certeza fazer amor pela nossa escola! Muita vontade, muita garra! Apito novamente, campeão! Valeu a pena todo o esforço? Com certeza trabalhamos bastante, foi muito estressante, o mais importante é conseguir uma vitória! E o ano que vem preparei melhor ainda! Prepararei melhor ainda! Mestre Sala! Mestre Sala e porta-bandeira nota 10! Valeu o esforço, pessoal! Valeu o esforço, o ano todo ensaiando, buscando a nota máxima para chegar aqui e consegui-la! Obrigada! Desfilar no apito é diferente? Super diferente! Valeu o título! Com certeza! Eles são merecedores desse título! Parabéns! Mestre Sala e o seu marcado, Olha o feitiço, Olha o feitiço, feitiço! Que feitiço é esse? Tá amarrado, meu pai! Axé! Axé pra nós! Oba! Vamos embora! Nosso apito de ouro! O chão santo do apito é diferente! Vamos para você, noite no arata, e nos ao som do tambor, Vamos embora! Recorre em Aruanda, pra vencer demanda, Vamos comigo! É maravilhoso! É maravilhoso estar defendendo hoje, essa escola, nessa premiação, e não tem palavras, não tem palavras! O apito não é melhor que ninguém, mas também ninguém é melhor que o apito! Eu desfilo Deus de pequeno, nunca vai ser diferente, mas é sempre único! Gente, eu estava contando muito com esse título desse ano, foi muito sacrifício, foi muito esforço, mas valeu a pena! Música É diferente, é uma escola conceituada no nosso município, e é merecedora do título, pela garra, pela competência, e pela bravura dos seus componentes. Música 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 Música